Ozeias Júnior Nascimento de Souza, 29 anos, preso por policiais civis aqui do Novo Gama. E essa não é a primeira vez que o Ozeias faz esse trajeto entre a viatura e a cadeia do Novo Gama. O autor já possuía algumas passagens por furto, posse de arma de fogo e tráfico de drogas. E agora ele vai responder por este crime, que é uma pena muito mais grave, sujeito a uma pena de reclusão máxima de até 30 anos de prisão. O último crime que o Ozeias cometeu foi no dia 15 de setembro, segundo o que foi apurado pela polícia. Ele estava em um bar bebendo, saiu deste comércio, quando por volta das 9 horas da noite, teria se encontrado com a vítima, o Wilson Rodrigues de Castro, de 61 anos. Ainda não se sabe o porquê, mas os dois começaram a discutir. E durante essa confusão, Ozeias teria pegado uma pedra e atingido a cabeça de Wilson. Quem esteve no local e acompanhou o início dessa ocorrência foi o repórter Cleilton Barbosa. E aí ele falou assim, eu vou te peçar 5 reais, que porra nenhuma, rapaz. Eu vou te peçar dinheiro nenhum, nada não, que você tudo é vagabundo, tudo, pá. Aí o bicho pegou, ela pegou outra pedra que era lá, que também ele pegou e bateu nele também com ela. Aí ele caiu. Caiu, porque ele pegou e, tipo assim, ficou se batendo. Segundo as informações de testemunhas, o crime teria acontecido por volta das 21 horas. A vítima estava justamente nesse ponto, onde ficam vários bares, vários botecos abertos durante o final da feira. Aqui ele teria tido uma discussão com um elemento. Esse elemento exigia que ele desse, emprestasse 5 reais para ele, para que ele continuasse bebendo. O rapaz foi assassinado, disse que não emprestaria dinheiro para vagabundo. Nesse momento, o autor teria pego, inclusive, uma pedra como essa, teria atingido a cabeça da vítima. Pediu 5 reais, eu prestava para ele. Aí ele falou assim, eu vou te peçar 5 reais, que porra nenhuma, rapaz. Eu vou te peçar dinheiro nenhum, nada não, que você tudo é vagabundo, tudo, pá. Aí o bicho pegou, ela pegou. Outra pedra, aquela lá, aquela pedra também estava na fuga, também. Aquela pedra, também, ele pegou e bateu nele, também, com ela. Aí a outra pedra que ele estava, ele pegou e jogou em cima, nessa lasbinha aí, se ela não estiver lá em cima, lá. Ele pegou, já deu foda de quina nele. Foi, moço. Estou falando que eu vi tudo de açúcar. Foi o tartaruga que matou ele, rapaz. A vítima perdeu tanto sangue, que mesmo, depois de quase 24 horas do crime, ainda está espalhado pelo local. A vítima foi identificada como Wilson Rodrigues de Castro, de 61 anos. Ele seria, inclusive, motorista. Ele estaria aqui no local, bebendo. Inclusive, teria feito compras. Ainda ficou aqui a sacola com peixe e um rolo de papel higiênico que ele carregava na hora. Parou para tomar uma pinga. A vítima já teria sido vista diversas vezes aqui, na Feira do Pedregal, fazendo esse mesmo trajeto. Fazia umas compras, passava, tomava uma e ia embora. Infelizmente, por conta dessa parada, antes de chegar em casa, ele acabou sendo assassinado. A vítima foi encontrada com um ferimento grave na cabeça, já sem vida. Iniciamos as investigações, identificamos esse suspeito, que seria o Ozeias, e que ele teria tido uma breve discussão com a vítima e desferido um golpe violento contra a cabeça dela. Chamou nossa atenção que, mesmo após ele ter matado a vítima, ele foi para um bar, passou ali a noite consumindo bebida alcoólica, dançando, como se nada tivesse acontecido. Depois de formalizadas as provas do inquérito policial, o representamos pela prisão preventiva, que foi decretada e hoje a gente conseguiu efetuar a prisão. Por causa de outros crimes, Ozeias estava cumprindo pena no regime semiaberto. Deveria, uma vez por mês, ir ao fórum aqui da cidade a assinar. Só que, fugindo da polícia, ele não se apresentou e, por isso, estava foragido da justiça. Até que, nessa terça-feira, ele foi localizado e preso. E o autor, Ozeias, ele foi indiciado por homicídio, qualificado pelo motivo fútil. Preso, ele fica agora à disposição da justiça. DF Alerta é muito mais. Conteúdo.